Segundo bloco do estúdio ao vivo com o meu amigo Vlad, com grandes revelações a respeito da história do LP, que a galera de hoje não conhece o poder que tinha no LP, porque além da mágica do LP de tu ter todo aquele ritual de tu limpar, de tu colocar na vitrola, de tu colocar no toca-discos ali, tem a história do encarte também, Vlad, sabe, de tu pegar o encarte, porque o encarte é a história, tu tem um livro ali, ali tu tem a história, tanto das composições, como a ficha técnica, tu consegue ver melhor, ainda mais pro cara que é míope que nem eu, que eu já tenho aquela coisa de ficar aqui, um LP te facilita muito esse trabalho. Como é que é o encarte do teu LP? Ah, é, do meu antigo, desse antigo, era uma coisinha de mil ali, um desenho, né, um desenho feito por computador, que na época não existia, mas existia, né, então não é legal, mas é legal, olha, é um cara assim, ó, um cara que levou uma fly-v, uma guitarra fly-v, no peito, assim, a ideia era super legal, que eu passei pro cara, o cara fez um desenho com aquelas coisinhas assim, que tu puxa uma régua pra cá, uma régua pra cá, assim, ficou... Mas é legal, porque dá uma característica de fanzine também, né. Foi bom tu falar isso aí, não era só a capa que era terrível, né, a tecnologia, a qualidade musical era terrível, sabe, e eu achava que era horrível, o meu disco eu achava, pá, não dá, sabe, porque, sabe, eles falam, quando vem de São Paulo, eles gostam de salvar o teu disco pra conseguir pensar, porque é tão ruim, né, a qualidade, não a música, né, e na real, eu fui ouvir algumas postagens, né, de LP das bandas grandes aí, né, The Fala, que eu adoro, The Fala, Panics, bandas, e na real, pá, a luta era grande pra todos nós, em termos de qualidade, não era só a capa, na verdade, ele tinha um artista, mas a qualidade naquela época era o que é hoje em dia, né, eu entrei ali no estúdio, né, poxa, né, é uma qualidade, hoje em dia, tu pode tocar mal, o som fica bom de qualquer jeito, de qualquer jeito, de qualquer jeito, e antigamente tu gravava, era o gravador de rolo, né, aquele gravador de rolo, com certeza... Sim, e some lá um pedaço da caixa da bateria, é uma tristeza. Agora, um cara desses, um técnico de fã desses, que estava acostumado com esse sistema, o cara, depois ele começou a trabalhar com esses outros, com os programas esses de gravação, que é o Sonar, que é o Cakewalk, o Cakewalk não existe mais agora, é o Sonar, esses programas novos agora, né, o cara arrebenta, né. Pois, eu estava pensando justamente nisso. Tinha aquela tecnologia que não era tosca, a tecnologia tinha... O meu era o Bruno Klein, um baita caro, o Bruno Klein, ele pegou o rolo, oito canais, virava ao contrário, fazia de lei ao contrário, daí vinha de lei, vindo, o cara, né, super bom, sumiu uma caixa, ele pegou, sampleou uma caixa, botou lá a caixa de volta. Hoje em dia é pipipi. Mas era um trabalho manual daí, era o artesanal, cara. Hoje em dia, tu nem ficou sabendo, ele já fez, né. Sim, sim. Aliás, tu nem fez, daí ele fez. É, é, lá naquela época era o tempo da Aleluia, né, era uma Aleluia fazer as coisas. Sim, sim, sim. É uma loucura mesmo, tu vê, né. É verdade. Cara, e tu te sentiu muito triste com a morte do Júpiter Maçã? Olha, cara, vou te dizer uma coisa, com a morte do Júpiter Maçã, não fiquei assim. Claro, eu fiquei triste porque ele morreu. Eu fiquei abalado, fiquei abalado. Mas, poxa, se ele morreu, ele estava mal antes. Normalmente eu não tenho intimidade com ele, sabe. Não, eu acho que o Júpiter estava mal. O cara era muito legal, e não é só ele, tem muita gente tão boa quanto ele, sabe. Sim, sim. Só que se ele estava mal antes, né, ele podia ter me ligado e eu ia lá na casa dele. Não, porque ele, eu, pra mim, o Júpiter é uma referência nacional, assim. E eu acho que o trabalho dele, pode levantar, pode levantar, às vezes ele cai mesmo. Se ele dá uma bruxada, mas depois ele levanta. Mas o Júpiter, tem a questão do rock, tem a questão não sei o quê, mas os discos dele são muito experimentais. A história, assim, da psicodelia que ele trabalhou muito. Aquela história do rock inglês. Ele começou a trabalhar com diversas linguagens. Tem coisas da bossa nova no trabalho dele. E eu senti, assim, pelo que tu me falou, que tu também conversa, assim, com... Talvez não com a história eletrônica, mas tu conversa muito com o rock e também com a bossa nova, né. Tu faz, assim, mesmo. Sim, sim, sim. E o Júpiter foi uma perda, cara, porque ele também era um cara que entrevistava. Sim. Ele não, ele era, assim, um poser. Sim. Não só na música, sabe. Não, ele tinha toda uma... Justamente ele vai fazer falta. Com certeza, uma referência. Ele era um cara que existia. Sim. Tu tem mais uma pra rolar? Tenho, cara. Tenho uma música, sim. Legal esse bate-papo aí, cara. Obrigado. Legal. Só pra dar um gás aqui, só pra dar um clima aqui, deu. Tá bom. Essa música, assim, ela é uma música que eu fiz em cima de uma letra de uma banda, que era a banda Dolores, que teve há uns 10 anos atrás. Eu não sei como é que tá aqui. Nunca ouviu falar. Eu também, né? Talvez você não me ama. Ela é muita banda. Tão bom. Tão bom. Tentar te entender, as coisas acontecem, mas nos teus olhos eu posso ver que o teu silêncio me condena, mas nada vai mudar. O que eu nem fiz pra você ainda pode machucar. Mas foi tão bom te ver aqui. Foi muito bom te ver passar. Quando você foi embora, minhas lágrimas não vão secar. Tudo que você escreveu, tudo que você escreveu, ainda está marcada em meu olhar. Não sei mais onde devo estar. Não sei mais onde devo estar, depois de tudo que eu fiz. Foi tão bom te ver aqui. Foi tão bom te ver aqui. Foi muito bom te ver passar. Não sei mais onde devo estar. Essa é tua. Não, é do Tão Bom, né? Esse é da Dolores? É, é. Minha dessa música? Legal. Minha, tá muito boa. Muito legal. Legal. Não, não tinha tanta posição assim. Tu deu uma... Uma incrementação. Legal, legal, legal. Muito bom. Show. Tu tem pretensão? Tu pretende fazer algum show? Tu pensa em reunir o teu trabalho? Apresentar em algum lugar? Olha, eu tenho assim... Até porque a cena autoral também é uma coisa meio complicada, né, cara? Olha, vou te dizer uma coisa. Eu acho assim, quando eu fui embora, 10 anos atrás, a cena tá muito legal. Eu acho muita gente que hoje em dia fala mal, assim, talvez, né? Sim. Eu acho, né, que hoje em dia, pô, tem... Tem uns... Tem muito lugar pra tocar hoje, sabe? Sim. Não posso ser pra ganhar dinheiro, sabe? Talvez pra viver. Mas pra apresentar o trabalho. Mas o que tá difícil mesmo é tu achar músico. Sim. Encontrar músico. Músico. Tá difícil com o Facebook e tudo, né? Sim. Tá difícil. E olha que eu tenho muito amigo e tudo, né? Sim. Tá muito difícil. Parece que antigamente a galera se encontrava mais pra tocar, né? Hoje a gente se enganava mais, né? Hoje a verdade tá aí, né? Não tem mais como enganar. E outro é o seguinte, que na realidade, assim, uma época que tu tinha uma cena de rock e de música ao vivo que hoje já não tem tanto, assim, sabe? Tem alguns bairros que trabalham com rock, mas tu vê, assim, que a maioria da galera ou tá no sertanejo universitário ou tá no... E daí cada um tem um seu estilo, entende? Tem um grande clássico da MPB que diz o seguinte, a A do cada um no seu quadrado, né? Mas aí parece que o sertanejo universitário tomou conta que é uma onda que vai... Ali na frente ela vai cair pra vir uma outra onda, como talvez o funk, não sei, né? E a gente que vem dessa onda do rock, do rock nacional, que era o que tinha na época, que todo mundo curtia era rock, né? A galera era, tipo, ah, Legião, Paralama, sei lá. Aqui, a história do TNT, dos Cascaveletes, né? Do, sei lá, do Nenhum de Nós, que daí depois projetou, né? Mas tu não tem muito, assim... Tu não tem muita gente pra curtir o rock, sabe? A coisa tá mais... Seletiva, né? É, vai, daí tu pensa assim, não, mas eu vou pro Porto Alegre, o cara se ferrou, porque o Porto Alegre tá pior que aqui, cara. Até porque em Porto Alegre ninguém sai mais na noite porque tá com medo de arrastão, do escambau, né? Então, é legal que a gente sempre tem uma interlocução com a galera de lá, o pessoal, não, cara, legal ali em Novo Hamburgo, na região ali, que tem um monte de bar, tem... Então, é, é isso que eu tô dizendo, que tá muito legal. Pelo menos aqui pra nós, tá? Pra quem gosta de rock, ou pra quem é a única coisa que sabe tocar, né, cara? Eu não sei se eu não gosto de sertanejo universitário, eu não sei tocar. Eu até sei, porque são sempre os quatro mesmos acordes, né? Mas eu não tenho aquela, sabe? Eu não tenho a manha. Já trouxe um monte de gente aqui que toca também, como trouxe gente do funk, de tudo, né? Sabe, eu acho que o universitário é música pop, né? É, é, é música pop atual, né? Então, mas enfim. Cara, e... E tu toca cover? Toco, toco cover. Tem que tocar. Tu fez o quê, né? É, né? Realmente. Hoje em dia, quer dizer, tem que tocar, né? Sim. O que que tu toca de cover? Cover, cara? Eu... Gostar? Gostar? Ah, eu gosto de tocar tudo. Só que as pessoas esbagaçam a gente, né? A gente joa de tocar tudo que a gente gosta, na verdade. Não, o detalhe, isso que vem com violão, é geralmente aqui no Iribá, cara. Toca Raul, que daí tu toca Maluco Beleza, toca não sei o quê. Ah, toca Legião, sabe? Olha, cara, eu vou te dizer bem real. Eu... Eu gosto de tocar, pra cantar, eu gosto de tocar non-rock, sabe? Sim. Eu gosto de tocar um Roberto Carlos. É mesmo? Porque... E o que que tu toca do Roberto Carlos? Olha, eu tô... Vou te dizer sinceramente, eu tô meio por fora da música, sabe? Sim, sim, sim. Eu posso ameaçar, tá? Ameaça, ameaça. Alguma coisa do tipo... Vamos lá, vamos lá. Eu ouvi dizer que você falou Que está pensando em voltar pra mim E se entristece ao saber como eu estou Mas você Precisa saber que eu Ainda tenho um pouco De orgulho em mim E embora quase morto Eu tenho aquele amor É legal, né? Mas eu não... Não, não, não... Mas cara, tu tava me lembrando do Wander Me lembrei do Wander Viúdo Porque ele teve uma parada assim também, né? Ele fez um show É o negócio do vinho O Wander Viúdo me convidou Pra tocar batera uma vez Eu com gesso, tem esse tamanho, né? Quebrei o prayer no meio E disse, vamos! Vamos lá, vamos tocar Claro que não fui, né? O Wander é um... O Wander é o outro que é uma referência, né? Até porque tudo que ele faz É uma coisa simples É o bom e velho rock'n'roll Não tem... Porque... É o Wander Viúdo Ele tem o mesmo respeito Do que o Júpiter Maçã É uma galera... Não, é que daí Tu te lembra, por exemplo Da questão do Ramones Do Sex Pistols Ali, na década de 70 Ali nos 75, 76 Por ali O rock ficou uma coisa Tão elaborada Que daí tinha a história Do Rick Wakeman Aquela história do Yes Lá, o cara tava fazendo Música clássica com o rock Tava fazendo isso aqui Daqui a pouco os caras Até o Queen O próprio Queen Tinha aquela história O Fred Mercury Aquela voz Uma coisa interessante Mas aí daqui a pouco Os caras disseram Cara, rock'n'roll é três acordes Tu entende? É muito mais atitude Né? Aí Daí tu pega O próprio Ramones Assim Que era uma música visceral Era uma coisa O Sex Pistols Que era uma coisa assim Mas ao mesmo tempo Tinha uma puta De uma letra E eu acho que é disso Porque o movimento punk Ele começou a resgatar Essa essência do rock mesmo Aquela que começou Lá com o Chuck Berry Lá com os caras Nossa, na verdade A gente começou Depois dele Sempre foi depois Sim, sim Na verdade Sim E eu tava olhando Essa galerinha Essa galerinha O Vander Wieners O povo todo Eles são numa época Que eu também sou Um pouco Menos que eles Sim Eles são uma galera Que Diferente de hoje em dia Hoje em dia O cara já sabe Falar inglês Aí já baixou a letra Na internet E principalmente Os acordes Já tá tudo ali Tá tudo bom É legal E é ridículo Porque Pensa bem Olha bem O que era Naquela época O pessoal era Facão mesmo A facão A facão A facão A guitarra era péssima O som era Eu vi no show do replicante Que o cara tirou Uma quarta do baixo Só tocava com três Não, aquela de baixo Eu não preciso Sim E hoje em dia Continua não precisando Não precisa Isso não faz parte Do contexto E essa agorizada Com toda essa internet Não sabe disso Não sabe Não sabe dessa história toda Cara, infelizmente O bate-papo Foi muito legal A gente mais conversou Do que tocou Mas Quero te agradecer muito Foi uma conversa Muito rica Dessa história Da cultura Dessa cultura Do rock E as portas Dos estúdios ao vivo Sempre estarão abertas Para ti Muito obrigado Valeu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto